Os tons de verde há tempos invadiram os ambientes, trazendo um quê da natureza. Mais que isso, muito charme. Tons de verdes de maneiras diferentes, aquele verde mais vivo, aquele mais fechado, aquele oliva. Independente do tom que se use, ele sempre traz algo a mais, na minha opinião. E é disso que o nosso decore fala hoje, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer Maibi Tasquete. Maibi, você traz uma sala linda, um tanto diferente e com um tom de verde ainda especial. Lelinha, com certeza. E assim, é uma proposta que às vezes é difícil a gente imaginar. Como que um ambiente clássico, um ambiente neoclássico, ele vai comportar um tom de verde, né? Aí que tá o X da questão. Como que a gente fez essa ligação? Utilizando o veludo, né? O veludo, ele é um tecido mais encorpado, é um tecido mais clássico, mais chique, mais elegante. E nós utilizamos, então, no veludo, nas cadeiras, o tom de verde. Então, como que tá o contexto aqui? Que é uma sala de jantar, pode ser uma sala de almoço. A peça principal é a mesa redonda, né? Que é uma mesa que ela tá medindo 1,35m. Que também você pode utilizar num hall de entrada, pode servir uma mesa de estudos, enfim. Ela é toda em madeira maciça, com os pés entalhados, é toda numa laca preta, alto brilho, com tampo de vidro colado, né? Então, não é só a laca, tem o tampo de vidro preto colado. E ela tá numa promoção, né, Lelinha? A gente fez uma negociação especial com o fornecedor. Então, a gente tem mais de 100 cores, né, de laca da marca Sairlac, que vocês podem encomendar. E olha o valor, gente. O valor da mesa, originalmente, ele era 6.160. Agora, pra parcelar, tá por 10 parcelas de 519, ou então, numa vista, Lelinha, 4.315. A mesa sem as cadeiras. É uma mesa que ela tá toda trabalhada manualmente, tem a questão da laca, uma mesa neoclássica maravilhosa. E aí, a gente fez o composê, né, o conjunto com essas cadeiras medalhão, né, com taxas, também na laca preta. E aí, optamos em colocar um veludo verde. E o contraste do preto com o verde ficou muito chique, né? Ficou muito sofisticado. E aí, então, tem todo o contexto, né, do ambiente. O tapete, o móvel de apoio, que a gente colocou uma cômoda bombê na laca preta. Então, a gente não colocou um buffet, mas colocamos uma cômoda bombê, que também serve como buffet, né, como móvel de apoio. Fizemos as decorações com esse quadro de girassol também, que a gente já mostrou ele algumas vezes aqui. Ele tem o fundo preto, com um toque de amarelo, amarelo com verde, né, que são cores mais vibrantes, quebrando um pouco da seriedade do preto. E ficou esse ambiente maravilhoso, muito chique, Lelinha. Ficou lindo, ficou chique. E aqui nesse ambiente, a gente nota como o verde pode vir em várias leituras. A gente que aqui no decório já trouxe ele, junto com a Castelo Móveis, em ambientes bem modernos, aqui a gente vê ele de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. O verde, ele pode estar associado à natureza, né, pode estar associado à geometria, às folhagens, enfim. E aqui tá associado à sofisticação, justamente porque a gente utilizou o veludo. E as cadeiras medalhões, gente, elas estão numa laca preta. Mas se você quiser, dá pra fazer na madeira também, né, em outros tons de madeira. E em outros tecidos também, às vezes não quero um veludo verde. Tem outras opções de tecidos, num linho, enfim, num suede. São inúmeras opções de tecidos, dá pra fazer com taxa, sem taxa, com botão, sem botão. Então a gente consegue personalizar essa cadeira medalhão, que é um modelo que não sai de moda, né, um modelo imponente, justamente pra deixar o seu ambiente do jeito que você sempre sonhou. Então eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês virem conferir esse ambiente maravilhoso de perto aqui na loja. Tudo isso e muito mais é Castelo Móveis Decorações. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.